Olá, alunos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos lá para nossas atividades dessa semana, tá? Hoje, quarta-feira, dia 4, atividades de ciência, apostila universitário, página 42. Nós vamos em elementos químicos. Essa semana, eu quero dar uma atividade bem simples, que vocês entendam bem sobre elementos químicos. Então, nós vamos lá no aquecendo. Se vocês forem analisar bem essa figura que está aqui, iniciando o capítulo 12, vocês vão ver os símbolos. Lembra que nós já falamos? Quando tem um símbolo, nós escrevemos com maiúsculo. Quando nós temos dois símbolos, nós escrevemos o primeiro com maiúsculo e o segundo com minúsculo. Então, vocês notem bem que aí nós estamos vendo vários símbolos. Lembrando do quê? Da tabela periódica. Então, vamos lá à questão. Observando a imagem, você seria capaz de escrever o nome de três elementos químicos que estão organizados na tabela periódica? Então, olhando aqui, eu quero que vocês escrevam três elementos químicos que vocês conhecem e identificam daqui. E aí, nós vamos para o Pensando Nisso. A pergunta é, por que é importante organizar os elementos químicos em uma tabela periódica? Por que será que é importante eles estarem organizados? Tá? Então, pense um pouquinho para poder responder. Aqui na página 43, nós estamos vendo um pouquinho sobre o elemento químico, tá? Então, o que é elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Nós já ouvimos isso, já falamos sobre isso. O que são prótons? Prótons são as partículas com cargas cargas positivas que formam o átomo. Então, o átomo é formado por partículas negativas e por partículas positivas. Os prótons são as partículas positivas. Alguns nomes se referem a corpos celestes ou figuras mitológicas, como o hélio, que significa sol. Outros indicam uma propriedade do elemento, como o cloro, que é o amarelo esverdeado. Cada elemento químico é representado por um símbolo, que nós já falamos sobre isso. formado por uma ou duas letras retiradas do seu nome, às vezes, em latim ou grego. A primeira letra é maiúscula e a segunda, minúscula. Isso é muito importante de saber. Exemplos. Carbono, é o C. Enxofre, S. Calcio, C, A. Olhe, a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Mercúrio, HG. Zinco, Z, N. E assim por diante. Na página 44, nós temos uma tabela periódica, a sua organização, todos os símbolos e nome dos elementos químicos. Aí, nós vemos aqui, como exemplo, o C de carbono. O que significa esses números? Então, o C é o símbolo. O nome do elemento é carbono. O número atômico é 6. A distribuição de elétrons, nós já vimos a distribuição eletrônica 2 e 4 e a massa atômica, mas que nós não vamos entrar em distribuição eletrônica essa semana. Então, essa semana, eu falei para vocês que as atividades são bem simples, eu vou passar as atividades para vocês antes do vídeo, que são as atividades dessa apostila mesmo. E aí, na semana que vem, eu faço a correção dos exercícios dados, ok? Qualquer dúvida, pode mandar as perguntas nos grupos que os professores me repassarão, tá? Então, até semana que vem, fiquem com Deus!